Tá, me conta então. Então, até, ó, até, peraí, deixa eu colocar aí o de novo aqui. Conta essa parte, ó. Primeira vez você tinha andado de avião ou não? Primeira vez. Primeira vez andando de avião, voando, né? Ó, bichão desce, Nova York, era noite de dia? Era de dia, era de manhã cedo. De manhãzinho, você olha aquela cidade, você falou, gente, chegou, coração a milhão, vontade de ir no banheiro, aí sai aquele bando de gente que você nem sabe pra onde você tá indo. Você só pega a tua malinha e vai, você não sabe nem pra onde vai. Você vai querer um boi atrás da boiada. Exatamente. Aí você vai pra fila. Eu disse tudo pra ele que ele tinha que fazer, não foi? Passo a passo, você vai fazer. Tá, me conta a hora que o cara, a mulher que fica, uma mulher lá na frente, ela fala, vai lá, guichê, 10. Não, não teve isso, porque quando eu cheguei, no Brasil ainda não, porque no Brasil tava todo mundo ainda no auge do carnaval, ninguém tava ligando pra isso. Mas quando eu cheguei aqui, já tava todo mundo com o problema do Covid, né? Já tava todo mundo com o... Ah, igual agora esse ano. Sim, esse ano agora. Eu cheguei agora... É, obrigado pro Covid. Foi assim, foi logo no comecinho, tipo assim, tava todo mundo usando máscara, um monte de gente do mundo inteiro e tava muito bagunçado o aeroporto de Nova York, muito bagunçado. E daí, tipo assim, não sabia pra onde ia. Eu fui seguindo o pessoal assim, fui vendo. E aí tinha um negócio lá de um computador, lá que você tinha que fazer a inscrição e tal. Aí eu fui, fiz a inscrição e segui pra linha lá que tava marcada lá. Então, a inscrição que ele fez, galera, ele fez o automático, o check-in automático. Você coloca o teu passaporte, tira uma foto, correto? Isso mesmo, isso mesmo. E aí eu fiz isso, fui pra fila e fui esperando. E aí foi engraçado nessa hora, porque tinha uns panos na coisa da imigração. E daí, antes de eu chegar na... Quando eu fui chegando pra ir pro guichê, eu falei assim, puta velho, esse cara tem uma cara de carranca e vai querer me travar. E foi ele que te chamou. E foi exatamente ele. Espera um pouquinho. Quando ele fala, quando o Matheus fala tem hispano, não é que tinha os panos no chão. Explica o que é hispano pra quem não sabe, Matheus. É, é. Mas latinha. É, o hispano é latino. Todo mundo que fala, tipo assim, que vem dos países latinos, da América Central, América do Sul. Toda essa galera, a gente fala que é hispano, entendeu? Todo mundo que fala espanhol, a gente chama de hispano. É, é. E aí, esse cara tava atendendo e eu falei, mano, tomara que me jogue pra outro e deixe essa moleque que tá na minha frente e ir nele. Que aí eu vou pro outro. Aí a mulher foi pra outra pessoa e eu fui com ele. Falei, nossa. Putz. E aí, o que que o hispano com cara de mal perguntou pra você? Aí ele foi e perguntou quanto tempo eu ia ficar. Aí eu falei que ia ficar 15 dias. Daí ele falou, ele perguntou o que que eu fazia no Brasil. Ele fez bastante perguntas até. Ele perguntou o que eu fazia no Brasil. Se eu ia ficar na casa de amigos, pedi o endereço daqui. Eu tinha gravado, óbvio, né? Dei o endereço daqui. Aí ele fez a pergunta de quantos dias eu ia ficar. Aí eu respondi. Daí ele falou assim, você tem a passagem de volta com você? Daí eu falei, olha, eu não tenho a passagem de volta comigo, mas eu tenho ela comprada no meu e-mail. Se você quiser eu posso te mostrar. Isso tudo no portunhol, porque eu não falava inglês. Então, eu fui tudo no portunhol explicando. Daí ele, ah, e você faz o que no Brasil? Eu falei, eu sou estudante da federal e tal. Aí ele, ah, e você tá fazendo o que aqui? Eu falei, não, eu vim aproveitar as férias antes de começar as aulas. E isso era dia 5, né? Então, como era 14 dias, eu ia teoricamente voltar dia 19. Aí ele falou assim, quando volta só as aulas? Aí eu falei, ah, dia 23, que dava tempo, né? 5 mais 14, 19, daria tempo de eu ainda voltar pra minha escola de boa. Aí ele foi e falou assim, você tá com quanto de dinheiro? E eu não tava, eu tava com 30 dólares. Você deixou o menino com 30 dólares ou ele teve que trocar lá no Brasil? 30 dólares. Aí eu falei que tinha 100, só que eu acho que ele entendeu, porque eu falei que tinha 1.000 dólares. E aí ele, aí ele foi e aí ele foi e pegou o endereço e tal. Aí, de boa, e pegou o que pegou meu passaporte e carimbou. Na hora que ele carimbou, aí desceu, né? Eu falei, nossa, agora foi. Aí deu aquele alívio, aí eu passei de boa e peguei. Você trouxe quantas malas, Matheus? Uma pequena, né? Foi uma mala pelo aeroporto, né? Pelo que foi despachada e a minha mochila comigo. A mochila só e a mala. É, foi pouca coisa. E quem que tava esperando você no aeroporto? Você que tava, Marlousa? Quem, quem? Ela é. Não sei, não sei. Qual que é mais louco? Se é a mãe, se é o filho, se é o carrasco da imigração? Ô, Paulo, eu tava começando a fazer uma casa e quando ele falou, Mãe, passei na imigração. Fazer uma casa. Vamos traduzir que você tá falando com gente que achar que você trabalha na construção agora. Não, eu tava limpando. Eu entrei na primeira casa pra limpar a primeira casa. Eu e a Helper. Daí, eu já tava ansiosa, né? Só que eu já tava até confundindo os horários. Tipo assim, já tava doidinha. Quando ele falou, Mãe, eu entrei. Nossa, você não tem noção. Eu pulei dentro da casa do cliente. E você tava na... Dentro da casa do cliente. E como que ele te ligou? Ele entrou no Wi-Fi do aeroporto. Eu falei, entra no Wi-Fi do aeroporto e você consegue falar com quem você quiser. E me manda uma mensagem. Você me mata aqui. Ai, mãe, eu entrei. Nossa, que doida. Na casa do cliente. Chego, pulei, abracei a Helper. Você nem terminou. Como que é o nome daquele cliente que você não terminou a casa? Foi a casa que você perdeu. Mas aí eu fiz essa casa e depois eu limpei mais uma casa. Fiz duas casas nesse dia. Limpei duas casas e fui buscar a Helper. A melhor sensação do mundo. E buscar a Maté. Não, e medo. Não, a melhor sensação do mundo. Eu estaria tremendo. Voltar do aeroporto. Gente, muito bom. Olha, quando eu peguei a estrada pra eu pegar ele no aeroporto. Gente, eu não tô acreditando. Terio que pegar meu filho. Muito bom. Gente, foi maravilhoso. Quando eu entrei no aeroporto de Charlotte aqui, ele pegou ainda o voo de... Ah, então pera aí. Depois de Nova York, você pegou o voo pra Charlotte. Foi, foi. Ele ainda pegou o voo pra Charlotte. Aí ele chegou, expliquei direitinho. Vai pegar sua mala, vai pro lado de fora. E já tava um pouquinho... Tava frio. Tava frio, não? Tava fazendo 7 graus. Ele não trouxe um casaco, coitado. 7 graus, Paulo. Tava fazendo. Pra gente que é do Rio. Ah, pra vocês que são carioca, fica porreira. Nossa, muito bom. Tava. Tava.